Fala galera! Canal Outra História, Outra Alternativa Brasil, Vigo Bikes Tamo junto aí galera! E aí nós vamos aqui de frente as telhas Telhas bonitas aí A telha da girafa A floral As africanas, o dinheiro, Vasco Fortaleza, Paisagem do Sertão Mickey e Minnie Borboleta floral E as rebrinhas Tamo fazendo Essa telha aqui também galera Tá um jarro né? Certo? Galera, hoje eu vou falar um vídeo Pra vocês aí sobre Soldagem galera Chegou esse material Aqui galera, o cara veio aqui Quer que repare Isso aqui ó Vou mostrar pra vocês Pronto, ele quer que repare Isso aqui ó E quem não sabe que é isso aqui É um chocalho De vaca, de gado É um chocalho Certo? Vocês veem aí que ele é meio Douradinho aqui, tá vendo? Meio cor de cobre, cor de ouro Dourado Ele é assim Por fora galera Ele tem essa capa protetora Pra evitar de enferrujar E pra dar mais som Certo? Só que o problema é o seguinte Ele tá sem o O badalo aqui ó O problema é esse Entendeu? O cara trouxe Quer que nós tente resolver O problema aqui É do badalo Certo? Dentro aqui Não tem o badalo Ele não tem o badalo Aqui ó Vou mostrar aqui pra vocês Vou botar A câmera aqui Certo? Vou botar a câmera aqui E... E...